Bom dia, bom dia, bom dia aí moçada, bom dia moçada do YouTube aí, muito obrigado aí o pessoal que assiste meus vídeos no YouTube, né? Caminhoneiro no Japão genérico, né? Muito, muito obrigado aí galera, né? Assiste os vídeos, curte aí, né? E eu vou filmar aqui, ó, um Fusso, né? Esse caminhão, ele tem a cama, a cama no teto É um quatro-eixo Ele é um quatro-eixo Quatro-eixo Pode ver, aqui ó, não tem nada de cabine aqui A cama dele fica ali, ó, depois eu vou mostrar lá dentro Vamos mostrar aqui embaixo É um... é a Sasso É um Romeu, é o Romeu e Julieta do Brasil, né? Romeu e Julieta Só que o sistema dele engata, né? Engata aí, ó, o rabicho Aqui os... Aqui os... Esse aqui é um sistema que é do... Fala ABS, né? ABS, as mangueiras de ar Aqui, ó, bateria, né? Esse pequenininho aqui é câmera traseira Da Julieta E assim, ó, esse... Anda desse jeito Quando não tá engatado Esse... Tipo um para-choque Você desengata ele ali, ó Onde tá mostrando Ele abaixa, né? Quando tá andando sozinho Aqui é pra... O botão pra levantar o Ingo Os dois levantam o Ingo Pra levantar essa... Essa tampa aqui Levanta toda Eu já mostrei um caminhão lá na firma E aqui é a carretinha Ó os pneus dela A medida é 2, 4, 5, 70, 19 Ela também é a Sasso Suspensão a ar Aqui é o... Controlador da suspensão Ó lá Ela começa a levantar Pode ver que ela tá subindo aqui, ó Se você abaixa Ó lá Abaixa toda a carreta, ó Ela tá sentando a carreta Aí põe aqui no meio Ela vai voltar a encher Aqui é a bomba, né? A caixa da bomba aqui Levanta Que abre as tampas, né? Abre o Ingo aqui Não tá marcado Ali tá 11 11 uns quebrados Placa Aí daqui vamos ver se dá pra pegar Inteiro aqui Aí Fechou Hoje Eu tô andando com ele Aí só saio daqui amanhã à noite Aí o estepe Esse aqui já Esse aqui é pneu de neve Pneu de neve já, ó Essa trava aqui, né? Pra abrir a tampa Essa tampa Pra você Destravar a tampa, né? Abre a tampa toda É isso aí Agora eu vou Depois eu vou entrar lá E vou fazer mais um vídeo Mostrando dentro da Como é que faz pra subir Na cama dele, ó Ele é fechado ali, né? Fechado Tá um pouco Meio Descuidado Esse aqui é manual Sete marchas É o manual Sete marchas Ele é manual Sete marchas Aí o Ele é traçado Aqui é só Pra ligar Pra bloquear ele, né? Bloquear Aí os botões Das luz Da carreta Do caminhão E esse bagulho louco Aqui, rapaz Um país Com tanta tecnologia Os caras me fazem Um negócio desse, ó Pra jogar o ar-condicionado Pra cima Precisa desse Desse tramboio aí, ó Né? Isso que derrubou O negócio E aí? Aqui, ó Ó Olha lá Travou Aí aqui Em cima É a cama dele A cama É aqui em cima Você Deixa eu acender Deixa eu acender aqui A luz Acho que Aí Aqui em cima É a cama dele Você sobe Aí abaixa Essa tampa Né? E ela vira a cama É a cama Aqui, ó Tá o Os panos Descobertor aí Pra E ela é bem Ela é mais É mais vantagem Do que fosse Aqui embaixo Aqui Porque aqui Não é tão Não é tão largo Né? Essas coisas não é minha É coisa do outro motorista O meu aqui É só esse iPad Né? O meu aqui É só o iPad iPad Capacete Mas é isso aí Galera Não vai ficar Muito comprido Capacete Esse aqui É o controlador Da câmera Né? Das câmeras Da carreta Do meio Do cavalo É isso aí Aí Abaixa Essa tampa Aqui E dorme Aqui em cima Ela é bem mais larga Do que tivesse Aqui embaixo Pra dormir Falou moçada Um abraço aí Pra todo mundo Né? E muito obrigado aí Quem assiste o canal Caminhoneiro no Japão Genérico Eu tô aqui Tô aqui em Sendai Tô aqui em Sendai Tem um 7-Eleve ali Ó 7-Eleve Ó Como aqui neva bastante O posto tem a A maquininha De tirar Pra carregadeira Tirar neve Eu tô aqui em Miyagi Que é em Sendai Tá bom? Muito obrigado Um abraço pra todos Tchau Tchau Tchau